As atividades na coordenação de arte e cultura já começaram. Este semestre tem muitas novidades, entre elas a aula de música instrumental. Os alunos da PUC Goiás, além do ensino de qualidade, contam também com programas de extensão da universidade, como o CAC, Coordenação de Arte e Cultura, que oferece modalidades como teatro, música e dança. A Companhia Noar faz parte de um desses projetos e está montando uma nova coreografia. E não é nenhum bicho de sete cabeças. Exige sim muito empenho e dedicação e é claro, tem que gostar de dançar. Você não precisa começar já querendo fazer saltos, piruetas, virar de cabeça para baixo, nem se dobrar do avesso. Pode começar mais calmo, mais tranquilo, começa com uma dança mais simples, uma dança que vá te dando possibilidades, vá melhorando sua autoestima, a sua capacidade de coordenação, a sua musicalidade, e você vai desenvolvendo. Em pouco tempo você percebe. A música é peça fundamental da coreografia, ela é a trilha da movimentação do corpo, mas é só o começo, até a finalização da obra. A dança é uma atividade artística, então ela depende da interpretação daquele movimento. Não é só girar, rodar, pular, cair no chão. Precisa de emoção, precisa passar emoção, precisa haver uma comunicação, senão não é uma obra artística, é uma ginástica. O Joab é aluno de biologia da PUC Goiás, e já está há dois anos na companhia, e pretende continuar, mesmo depois de formado. É um espaço agradável, diferente de outros lugares, é flexível, tem um aprendizado individual. Já a Veiga foi aluna da PUC Goiás, mesmo depois de formada, ela continua no grupo, e recomenda a dança a calouros e veteranos. A dança auxilia muito em qualquer curso, em qualquer profissão, para a gente poder liberar essa criatividade nossa, auxilia também no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal. Eu indico para todos.